Olá, eu sou o Kajili da Alpha 7, nós estamos jogando a liga de classificação da PMGC e a sensação é de dever cumprido. A gente vai trabalhar muito duro para conseguir... E o meu jogador favorito nessa PMGC sou eu mesmo, porque eu sei o quanto eu trabalhei por isso. Vou dar o meu melhor para deixar. Bom, eu estou muito animado por jogar contra o Soukai da Fiat Lux. Já tive a oportunidade de jogar contra ele no passado e agora a remate vai vir. Eu acho que você é um oponente muito respeitado. Estou tão feliz que podemos lutar contra o Fiat Lux novamente. Nós respeitamos sua perseverança, mas isso devemos enfrentar desta vez. Não temos misericórdia. O que é a minha vantagem é que não me preocupar de ninguém. Eu gostaria de fazer isso de hoje em dia, mas eu não vou fazer isso de hoje em dia. Eu estou muito feliz em dia. Eu estou muito feliz em dia. Novo Paraboy, porque todos os seus amigos e seus companheiros de cada um dos. Eu estou muito feliz em dia. Eu estou muito feliz em dia. Eu estou feliz em dia. Eu estou feliz em dia. Eu estou feliz em dia. A Europa campeão de final de semana. Nós vamos fazer o desafio. O desempenho da Fiat Lux. O desempenho da Fiat Lux. Nós vamos fazer muito atendida. Eu acho que o desafio é muito bom para vocês. Eu vou fazer o desafio mais muito mais. Eu vou fazer o desafio. Eu vou fazer o desafio. E o campeão vai para nós. E o campeão vai para nós. Eu vou fazer o desafio. E o campeão vai para SPAC.